Oi gente, eu tenho uma novidade pra vocês. Na nossa plataforma de ensino à distância, lá no link cursos.pastolor.com Além do curso Sangue no Zubras, Estágio de Guerra, Intercessão e Chamas, que você já conhece, tá entrando hoje o Policlinica da Alma. Você vai aprender a lidar com dores emocionais, com doenças da alma, com dependência química, com sexualidade, espiritualidade, com famílias e filhos doentes. Entra lá, código de desconto, desconto 2020. Você vai ser muito abençoado, é mais de 80% de desconto nesse curso aqui. E o Policlinica da Alma já tá com desconto, só você entrar lá e adquirir. Fica com Deus. Muito boa noite, graça e paz a todo povo lindo do nosso paizão que está nos céus. Feliz Páscoa pra você. Hoje, dia em que nós celebramos a Páscoa, nós já tivemos o nosso culto pela manhã. Estamos aqui online com os pastores. Agora, estamos juntos de novo para falar um pouquinho sobre o que significa a Páscoa, especialmente sobre o poder de Deus sobre as pragas. Você sabe que a Páscoa é precedida por dez eventos que vão mudar a história do Egito e especialmente mudar a história de Israel. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, estado do Paraná. Você que está online com a gente, deixa um coraçãozinho, diga qual sua cidade, escreva aí qual o seu estado, qual o país que você mora e aonde a gente tenha alcançado. Eu quero abençoar a sua vida, porque a Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Ainda dá tempo? Você pode pegar o link dessa mensagem que vai ser poderosa na sua vida, que vai destruir algumas prisões do seu coração, especialmente vai te levar ao lugar de vitória junto com o Cordeiro. Amém? Pega o link, compartilha, dá um like e multiplica essa mensagem para que todas as pessoas saibam que há uma igreja que prega o evangelho de poder da cruz, o evangelho de Jesus Cristo e que tenha abençoado muitas vidas. Eu quero mandar um beijo especial para todo o povo da Igreja Batista de Bom Retiro. Eu estou morrendo de saudade, vontade de abraçar todos vocês. Nós vimos alguns de vocês ontem aqui no Drive-Thru do Amor. Muita gente trouxe cestas básicas, muita gente levou cestas básicas. Nós oramos por muitas pessoas. Se vocês perceberam, estávamos todos nós de luva, de jaleco, de máscara. Nós nem nos encostamos, mas nós abençoamos a vida de todos que vieram aqui. Amém? Deus abençoe você. Vamos lá. O poder de Deus sobre as pragas. Há muito que tem se perguntado, pastor, nós falamos um pouquinho sobre isso no domingo retrasado, sobre de onde e de onde vêm as pragas. É interessante que tanto a praga como peste, como a praga como uma ação de Deus, elas são retratadas e são chamadas na Bíblia de pragas do Senhor. Existe um motivo pelo qual Deus espreme a humanidade, existe um motivo pelo qual Deus confronta a humanidade e normalmente é por causa do pecado e da dureza do coração do homem que não se arrepende. A Páscoa, ela inicia um processo, a partir de um processo de endurecimento do coração de um faraó. Faraó, gente, ele era o rei do Egito, era o nome que se dava ao rei do Egito. Era o César, naquele tempo do Egito. Se fosse na Rússia, Kizar. Então o faraó era alguém que mantinha o povo de Israel aprisionado, como seus escravos. Ele abusava e oprimia do povo de Israel. Então Deus levanta um libertador chamado Moisés. É assim que começa a Páscoa. Deus traz um libertador e esse libertador, então, ele vai diante do faraó, ele lança o seu cajado. O cajado de Moisés se transforma em serpente. Engole as serpentes do faraó, dos mágicos e dos magos do faraó. E aí continua assim a passagem em Êxodo, capítulo 7, verso 13, 14. Contudo, o coração do faraó se endureceu, ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão. Como o Senhor tinha dito, disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Para que que vem a praga? A praga, ela vem para causar no coração do homem arrependimento. Para o homem olhar para ele mesmo, para dentro da sua própria vida e falar assim, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar o meu caminho de desobediência, de obstinação, de rebelião. Eu preciso restaurar os meus caminhos do Senhor. É para isso que normalmente vem a praga. E eu quero começar falando sobre pragas famosas. As pragas do livro do Apocalipse. A Bíblia diz que existe uma razão pela qual as pragas vêm. No livro do Apocalipse, ele é um livro que eles chamam, os teólogos chamam de paralelismo. Você conta, você lê a história das sete igrejas da Ásia. Essas sete igrejas são chamadas de sete candeeiros. Existem sete estrelas na mão do Senhor. Esses sete estrelas têm sete candeeiros. Ele manda escrever aos sete anjos das sete igrejas da Ásia. Depois aparecem os sete chamados selos que são quebrados. Esses selos são quebrados a partir do capítulo 6. No capítulo 5, há um livro que ninguém pode abrir. Aí, ele diz, não chore. O leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, verso 5, venceu. E digno é o cordeiro de honra e de poder. Ele vai abrir o livro. E aí, vem sendo revelado os sete juízos dos selos, que são quebrados. Depois vem sete trombetas. E depois vem sete taças da ira de Deus. Então, é assim que o livro do Apocalipse se apresenta. E é a partir daí que a gente vai falar sobre as pragas do livro do Apocalipse. A praga, ela vem sempre como juízo. Em Êxodo 12, 3, 6, 7, 12, 13, diz. Digo a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Para sua família, um para cada casa. Toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão animal. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Veja que deuses aqui, com lenta minúscula, são ídolos do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Se você acompanhou conosco a mensagem da manhã, na mensagem de hoje pela manhã nós ensinamos para você que a Páscoa é celebrada num dia, mas a Páscoa não é um dia, a Páscoa é uma refeição que a família celebrava quando ela comia o cordeiro e ela pegava então na preparação do cordeiro aquele sangue e lançava sobre os umbrais das suas casas. Deus, ele olha para o sangue do cordeiro e se desvia. O seu furor, a sua ira contra o pecado é desviado, ele passa por cima. Daí o nome Páscoa, que significa passar por cima sem causar dano. É isso que significa Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela é estabelecida em dois momentos. Um para libertar o povo de Israel e outro para executar um castigo, executar um juízo sobre a vida de alguém, de um povo que é obstinado, é um povo que não se arrepende. É do mesmo jeito que acontece no livro do Apocalipse. Então são sete selos e os quatro desses primeiros selos, eles são quebrados e eles anunciam os quatro cavaleiros que vêm em cima de quatro cavalos, que tem em cada uma deles um juízo diferente sobre a face da terra. Os sete selos falam sobre um tempo em que a igreja vai passar pelas grandes tribulações. Do primeiro até o sexto selo, nós teremos os primeiros três anos e meio de tribulação, haverá perseguição contra a igreja, aquele que não tiver o sinal da besta na testa ou na mão, não vai poder comer, não vai poder comprar e não vai poder vender, melhor dizendo. E assim diz então, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então é Jesus, o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o cordeiro Pascal, é Jesus que abre o primeiro selo. Então ouvi um dos seres vivendo dizer com voz de trovão, venha, olhei e adiante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa, que cavalgava como vencedor determinado a vencer. Esse selo fala do anticristo. O anticristo se revela e é interessante que a Bíblia diz que ele recebe uma coroa, ou seja, ele recebe poder para governar, ele vai seduzir as nações, ele vai embriagar as nações com o seu poder de feitiçaria, ele vai enganar os povos. O segundo selo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, este era vermelho. Então o primeiro cavalo é branco, o segundo cavalo é vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi lhe dada uma grande espada. O segundo selo anuncia uma guerra mundial. O segundo guinselo está dizendo que no final, nós estamos aqui anunciando o início das dores. Aqui não é o final das dores. Aqui ainda estamos no início, estamos no meio, no início de um período chamado de grande tribulação, que tem sete anos, é o início dos primeiros sete anos. Estamos aí entre o primeiro e o segundo ano da grande tribulação. Vem uma grande guerra. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei diante de mim, estava o cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, um quilo de trigo por um denário, três quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Haverá uma grande inflação, porque também haverá uma grande fome sobre a terra. Haverá fome, e os preços dos alimentos serão absurdos. Então, esse terceiro cavaleiro, ou o terceiro cavalo com o seu cavaleiro, vai trazer fome. O primeiro traz o anticristo, que vai seduzir as nações. O segundo vai trazer uma guerra mundial. O terceiro vai trazer fome. E o quarto vai trazer a morte. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvia a voz do ser vivente, dizer, venha, olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se morte. E o Hades, em algumas versões diz, e a sepultura o seguia de perto. Foi lhe dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de desanimais selvagens da terra. Aqui diz que a morte vai atingir o ser humano através de pragas, através de espada, de fome e de animais selvagens. Ou seja, diversas causas. Hoje vivemos a pandemia do coronavírus, a gente vê algumas pessoas morrerem, e tem muita gente que não se arrepende. Os quatro cavaleiros são os quatro primeiros selos quebrados. O quinto selo quebrado fala sobre perseguição contra o povo de Israel. O sexto selo fala sobre perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja. E o sétimo selo anuncia, ai da terra, porque vão vir trombetas aí. Ou seja, Deus avisa de uma maneira, avisa suavemente. Agora Deus vai gritar, vai fazer soar trombetas. E são sete trombetas que também tem um único objetivo. Apocalipse 8, de 1 a 6, quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. E viu os sete anjos que achavam em pé diante de Deus. A eles foram dados sete trombetas. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-los. Se você prestar atenção nas sete trombetas, o mar vai se tornar em sangue. Os rios vão se tornar em sangue. É interessante que o sol vai queimar os homens. As trevas vão trazer desgraça e destruição. Escute o que eu vou dizer. As trombetas falam sobre a morte de um terço da humanidade, da vida no mar, da vida na terra, daquilo que você conhece que tem fôlego de vida. Deus está aumentando a fornalha. Deus está espremendo mais a humanidade. Mas existe uma razão. Sabe qual é a razão do juízo de Deus? Dessas pragas que estão sob o domínio de Deus, dessas pragas que estão sob o controle de Deus, não é causar mal no homem. Não é trazer destruição para o homem. Não é isso, gente. É trazer eles de volta ao arrependimento. É um convite ao arrependimento. Apocalipse 9. É o próximo capítulo, verso 18, 21. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas do fogo, fumaça e enxofre que saíram das suas bocas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. E os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, também não se arrependeram dos seus assassinatos, de suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ele coloca aqui, ele fatia os pecados entre pecados a nível financeiro, ganância, avareza e roubo. Você está pensando que você vai roubar para sempre? Não vai não, querido. Se você não se arrepender, o juízo vai vir sobre você. Ele fala sobre imoralidade sexual. É gente que vive na carnalidade. É gente que diz, não, eu nasci para ser feliz. Número três, é gente que busca feitiçaria. A feitiçaria é uma tentativa de manipulação espiritual, pedindo, buscando poder. É gente que não se arrepende do seu sangue derramado. É gente violenta de coração. É gente que vive para destruir vidas. Essas trombetas foram tocadas às sete, para que o povo se arrependesse. Aqui o juízo não é total. Aqui o juízo é parcial. Mas como o povo não se arrepende, é assim que termina o capítulo 9 do Apocalipse. Sabe o que vem depois? Vem as sete taças da ira que são derramadas sobre o povo, sobre a terra. Agora é interessante que aqui o quadro vai mudar. Porque quando os sete seros são quebrados, todo mundo sofre. Justo e ímpio. Crente e ateu. Cristão e não cristão. Todos eles sofrem nos sete seros. A partir das trombetas, só quem vai sofrer é o povo que não adora o Senhor. É o povo que vive buscando alegria para o seu coração sem Deus. E agora, vem sete taças da ira. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. Sete anjos. Aparecem mais sete anjos. Gente, as pragas são tão terríveis. Que quando ela é derramada, diz que os homens querem buscar a morte e não encontram. São trazidos sobre a humanidade, dores terríveis. Mas elas não vão atingir o povo do Senhor. É muito interessante isso. Um convite ao arrependimento, de novo, pela taça da ira. Quando o anjo derramou, quando o quarto anjo, estamos no quarto anjo. Derramou a sua taça no sol. E foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados pelo forte calor. E amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Você está entendendo? Deus tem poder sobre as pragas. Ele é que tem poder. E continua. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua. E blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Vem a quarta taça da ira. Vem a quinta taça da ira. E elas vêm seguidas, dizendo que o povo não se arrependeu. Ou seja, a taça da ira de Deus tinha por objetivo trazer o povo de volta. Trazer o povo ao lugar do arrependimento. Escute isso. As pragas no Egito, antes da Páscoa, tinham um objetivo. O objetivo era julgar a idolatria, julgar o pecado e julgar a nação do Egito. Por todas as maldades que fizeram contra o povo de Israel. Aqui, Deus está dizendo que o sol vai queimar e não adianta que bloqueie a dor solar, não vai te ajudar. É isso que Ele está dizendo. Sandal não vai resolver o teu problema. E em vez das pessoas pedirem misericórdia e clamarem pela misericórdia do Senhor, elas vão amaldiçoar Deus que tem poder sobre isso. A quinta taça é derramada, sabe o que acontece? Ela é derramada sobre o trono da besta. Sabe o que significa isso? Significa que a besta que anda junto com o falso profeto, o anticristo, ela vai ter um trono, um governo, está entendendo? E Deus vai desbaratar, vai tirar o poder da besta. Vai tirar o poder de domínio. E quando Satanás perde o domínio, ele fica irado. E quando aqueles homens que se beneficiam desse trono de Satanás, que enriquecem, que ganham poder, que ganham prazer, perdem isso, eles em vez de se arrepender, eles vão blasfemar contra Deus. É gente que fica zangado com Deus, porque o seu pecado vem à tona, mas nunca se arrepende do seu pecado. É gente que vai perder o benefício do lucro indevido e não vai se arrepender. É gente que em vez de se arrepender, vai amar o de só o Senhor. Sete selos, sete trombetas, sete taças e um objetivo só, fazer com que o povo se arrependa. Hoje, em tempos de praga de coronavírus, Deus tem poder. O interessante, essa semana eu fiz um apelo num dos grupos de WhatsApp, pra que a gente fizesse, domingo passado, um jejum. Um jejum pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelo nosso governo. Um jejum pra que a praga cessasse. E teve gente que ainda ficou contra. Querido, preste atenção. Nínive, ia sofrer o castigo do Senhor. Mas eles se arrependeram. É gente que se vestiu de pano de saco e cinza, abandonaram seus pecados. Nínive hoje é sinal da misericórdia do Senhor. Jesus diz assim, Ai de ti, Cafarnaum, pensas que subirá aos céus? Em verdade, vos digo que depressa descerás ao inferno. Porque naquele dia, Nínive se levantará. Porque eles creram na pregação de Jonas e eles te julgarão. Porque eles creram na pregação de Jonas e há aqui alguém que é maior do que Jonas. O arrependimento faz com que o juízo de Deus seja recolhido. Faz com que a mão de Deus seja recolhida. Não é que Deus quer castigar porque ele é mau. Eu vou fazer, eu vou te provar que eu sou Deus. Não é isso não, querido. Deus só quer uma coisa. Que você abandone os seus pecados. Que você volte para o Senhor. As sete trombetas e as sete taças, elas têm uma diferença. As trombetas advertem os homens acerca do juízo. A trombeta anuncia, olha, o juízo vai vir e vai vir pesado. A taça é a consumação do juízo. Numa, Deus avisa, estou chegando e vou acabar com o pecado. Na outra, ele diz, cheguei e agora basta. As trombetas representam o juízo parcial. As taças mostram o juízo total. As trombetas, há um convite ao arrependimento. Gente, nas taças não há oportunidade mais para arrependimento. Então, querido, aproveite esse tempo para você se voltar e voltar o teu coração para Deus como o povo de Israel fez isso. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, 1 Reis capítulo 8, é igualzinho 2 Crônicas capítulo 6. 1 Reis 8 e 2 Crônicas 6, é um texto idêntico. Quando o teu povo for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse tempo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traz-o de volta à terra, que deste aos seus antepassados. Quando fechar-se o céu, e não houver chuva, por haver teu povo pecado contra ti, veja bem, que o que traz o inimigo, a derrota do inimigo, o que traz o céu fechado, é o pecado. E se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome, afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus, e perdoa o pecado de teus servos, teu povo Israel, ensina-lhes o caminho certo, envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao seu povo, quando houver fome, ou praga no país. Quando houver fome, ou praga no país. Quando você se volta para Deus, Deus restira a praga, Deus tem um poder, sobre a praga. Deus, eu quero ler também um pedacinho de 2 Corônicas 6, de 28 a 31, quando houver fome, ou praga no país, eu estou tirando de 1 Reis 8, trazendo para 2 Corônicas 6, para você entender. Quando houver fome, ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhão dos peregrinos, gafanhão dos devoradores, ou quando inimigos sentiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, praga ou epidemia, entenda isso, ou uma oração, ou uma súplica, for por misericórdia, for feita por um israelita, ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as suas mãos em direção a esse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece. O que ele está dizendo aqui, gente? Que ainda não é o fim. Que quando a epidemia vem, e você clama pelo Senhor, quando você confessa o pecado da nação, querido, aqui a questão não é política, aqui a questão é pecado, aqui é um povo, confessando os seus pecados, e abandonando as suas iniquidades, ele vai dizer no capítulo seguinte, segundo em crônicas, capítulo 7, verso 14, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, isso não é pra ímpios, isso é pra crente, é gente que é chamada de cristão, é gente que se chama pelo nome de Deus, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, se desvie deles, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, você quer ser sarado, a gente hoje está esperançoso, de que haja cura, de que haja um remédio, existem líderes, torcendo por um remédio, a gente vê gente torcendo, para que o remédio não dê certo, eu acho tão interessante, tem gente que torce pelo vírus, tem gente que torce pela epidemia, por causa, de posicionamento político, tem gente, que torce para que a desgraça venha, e não se arrepende dos seus pecados, e não se arrepende das suas iniquidades, e não muda de vida, é gente, que Deus sacode ele uma vez, sacode ele duas vezes, e ele não percebe, que Deus está falando com ele, é Deus anunciando, eu estou aqui, volte para mim, eu quero que minha boa mão, se repose sobre você, repose sobre você, e a pessoa continua, querendo brigar com Deus, querendo caminhar, andar por um caminho, que é destinado a morte, não destinado a vida, o juízo, vem sempre, contra a dureza do coração, Êxodo 12,2, eu quero voltar para a Páscoa, para você entender, naquela mesma noite, passarei por Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens, como dos animais, e executarei juízo, sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal, para indicar, as casas em que vocês estiverem, quando eu viro o sangue, passarei adiante, algumas versões, passarei por cima, a praga de destruição, não os atingirá, quando eu ferir o Egito, só tem uma coisa, que vai te libertar, que é o sangue da cruz, além dos cursos, à distância, você que está aproveitando, nosso canal, temos também os livros, todos os livros, do Instituto Exo, do Pastor Lobo, está lá, www.institutoexos.com, entra lá, e aproveite, Deus te abençoe, só tem algo, que pode te livrar da praga, sangue do Cordeiro, se confessarmos, o nosso pecado, ele é fiel e justo, para nos perdoar, 1 João, capítulo 1, verso 5, diz, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, o sangue, o sangue de Jesus, nos purifica, de todo pecado, gente, andar na luz, é andar na verdade, é não ter trevas na sua vida, não ter esconderijo, andar na luz, é confessar, que você está errado, e voltar para Deus, e caminhar nos caminhos de Deus, é romper com a iniquidade, é jogar fora o pecado, é jogar fora as amizades, que te apostam de Deus, é andar para sempre, com o Senhor, como quem diz, eu não volto mais, para o lugar do pecado, você está entendendo isso? Eu quero entrar, nas pragas, e são dez, são dez maneiras, de Deus executar o juízo, são dez maneiras, de Deus falar ao coração, daquele povo, daquela nação, e eu orei muito, essa semana inteira, para que Deus falasse, ao seu coração, nesse dia de Páscoa, para que você entendesse, que Deus quer você, perto dele, que um caminho, distante de Deus, não é um caminho de benefício, mas é um caminho de destruição, de caos, e de tragédia, a primeira, o primeiro juízo, vem sobre o Nilo, o Nilo, era o rio, vale fértil do Nilo, ele era adorado, como um Deus, sabia disso? O povo de, o povo egípcio, adorava o Nilo, como se ele fosse um Deus, porque ele produz vida, ele produz, fertilidade, então a vara de Arão, sob o comando de Moisés, a vara de Arão, toca as águas do Nilo, e transforma as águas, em sangue, Deus está dizendo, a vida vem de Deus, a vida não vem da água, a vida não vem do Nilo, a vida não vem do rio, a vida vem de Deus, é Deus que sopra, o fôlego da vida, ali Deus está dizendo, o seguinte, há apenas um Deus, em Êxodo, capítulo 20, verso 1, diz, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, não terás outros deuses, além de mim, ou seja, não, tente, fazer algo, parecer comigo, não faça ídolos, não me compare, porque eu sou incomparável, nenhum Deus te visitou, no teu beco sem saída, eu te visitei, eu fui aquele que fui te tirar, da tua escravidão, portanto, quando o sangue, quando a água é transformada, em sangue, é interessante isso, Deus está dizendo, não existe vida sem Deus, Jesus, sendo Deus, na pele de um carpinteiro, do filho do carpinteiro, disfarçado, ele faz o contrário, ele transforma a água da purificação, em vinho, para dizer que tudo é possível, aquele que é Deus, que sopra o fôlego de vida, número 2, logo depois, vem a praga das rãs, e Deus está dizendo, que a natureza obredece a Deus, e subiram rãs, cobriram a terra, do Egito, o interessante, é que a rã, era considerada também um Deus, uma pessoa que, mesmo sem querer, no Egito, pisasse, esmagasse uma rã, era réu de morte, agora imagina gente, havia rãs, dentro das panelas, dentro dos fornos, dentro das camas, todo o palácio do faraó, havia rãs, e aqueles homens, pisoteavam as rãs, Deus está dizendo o seguinte, que a natureza, está sobre o controle dele, o nosso Deus, é o Deus, que fez um cajado, se transformar em serpente, aquilo que é natural, ficou debaixo da autoridade dele, fez com que, a água virasse chão, para Jesus andar, Deus é um Deus, que tem controle sobre a natureza, as pessoas querem, os incontroláveis, incêndios na Amazônia, na Califórnia, os incêndios na Austrália, no poder do homem, mas não, estão no poder de Deus, a natureza geme, chora com expectação, da volta do Senhor, a terra, está amaldiçoada, atenda isso, desde o Éden, quando Deus diz, maldita é a terra, ali no pecado, a terra começou a morrer, aquele jardim, que foi estabelecido por Deus, começou a morrer, que preste atenção, a natureza, os ciclones, os terremotos, os vendavais, estão debaixo da autoridade do Senhor, é por isso que Jesus, diante da tempestade, ele diz, cara te vento, quieta te mar, e o vento obedece ele, a ponto de discípulos perguntarem, quem é esse, que até a natureza obedece, número 3, a terceira praga, é uma praga de piolhos, e é muito interessante aqui, as religiões, não tem poder, estenda tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos, por toda a terra do Egito, assim fizeram, e quando Arão, estendeu a mão, e com a vara, feriu o pó da terra, surgiram piolhos, nos homens, e nos animais, todo o pó, de toda a terra do Egito, transformou-se em piolhos, mas quando os magos, tentaram fazer surgir piolhos, por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram os piolhos, e infestaram os homens e animais, os magos disseram a faraó, isso é o dedo de Deus, mas o coração do faraó, permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor, tinha dito, preste atenção, a religião, ela impõe limites, Deus não, religião, não tem poder, Cristo tem poder, a religião não salva ninguém, quem salva é Jesus de Nazaré, querido, se você tem uma religião, mas você não tem uma aliança com o cordeiro, você está perdendo tempo, a religião não salva, quem salva é Jesus, o que salva não é você cumprir lei, o que salva é você ter um pacto, com Jesus de Nazaré, ele é o cordeiro da Páscoa, lançando fora, pois o fermento velho, revestível de tudo que é novo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, não, você não precisa trocar de religião, você precisa de uma aliança, de intimidade, de relacionamento, com Deus vivo, porque as religiões não tem poder, é isso que você vai descobrir, quando a praga do piolho, vier sobre você, número 4, as moscas, significa que Deus, cuida do seu povo, se você não deixar meu povo ir, estamos vendo, êxodo 8, 21, enviarei exames, enxames de moscas, para atacar você, seus conselheiros, o seu povo, as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão que pisam, se encherão de moscas, mas naquele dia, tratarei de maneira diferente, a terra de Gózen, onde habita o meu povo, nenhum enxame de moscas, se achará ali, para que você saiba, que eu, o Senhor, estou nesta terra, farei distinção, entre meu povo, e o seu, este sinal miraculoso, acontecerá amanhã, assim fez o Senhor, grandes enxames de moscas, invadiram o palácio do faraó, e as casas, de seus conselheiros, e em todo o Egito, a terra, foi arruinada, pelas moscas, Deus, cuida do seu povo, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, quando a Bíblia diz, praga nenhuma, chegará a sua tenda, quando o Salmo 91 diz, ele não temerá, o laço do passarinheiro, não temerá o laço do passarinheiro, nem a peste perniciosa, ele está dizendo, que existe um poder de Deus, que controla as pragas, querido, é por isso que o chamado arrependimento, ele é tão vivo, número 5, vem a peste, sobre os animais, riqueza, não é segurança, êxodo 9, 3, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, quando a quinta praga chega sobre o Egito, os conselheiros faraóis dizem, acaso ainda não sabes que o Egito está arruinado? Gente, nós temos hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, metade, metade, da riqueza que tinha no início do ano, janeiro, fevereiro, março, estamos em meados de abril, gente, que tinha ações, na Bolsa de Valores, as ações derreteu, está dizendo, está entendendo, que a riqueza, não é segurança, você pode ser rico quando você for, e quando a enfermidade toca na vida do seu filho, do seu neto, da sua esposa, você vai ver que tem enfermidade, que o dinheiro não consegue resolver, querido, é isso que Deus está dizendo, não confie nas riquezas, quando Deus faz você espremer, e você perder tudo, quando você perde tudo, quando você vai para o deserto, você vai entender, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, número 6, vem as úlceras, e aí você entende também, que a saúde, depende de Deus, êxodo 9,10, eles tomaram a cinza do forno, e Moisés a espalhou para o céu, fez assim, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras, nos homens, e no gato, Apocalipse 16, quando nós falamos da taça da ira, o primeiro anjo foi, e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se úlceras malignas e dolorosas, naqueles que tinham a marca da besta, e adoravam a sua imagem, interessante aqui, é que a cinza do forno se torna em úlcera, não é no povo de Deus, não, é no povo ímpio, não é em Jael, é no egípcio, e assim também vai acontecer, nos sete selos, nos juízos dos sete selos, você vai ver que o povo de Deus, não pode comprar nem vender, porque não tem a marca da besta, mas nas sete taças da ira, na primeira taça, a primeira coisa que vem, é uma enfermidade, para quem tem a marca da besta, na testa ou na mão, você está entendendo que Deus faz separação, querido, Deus colocou uma marca em Caim, Deus colocou um sinal nele, leia Gênesis capítulo 4, Deus coloca um sinal em mim e você, nós somos selados, pelo Espírito Santo da promessa, querido, quando o mundo espiritual me vê, quando o mundo espiritual te vê, ele sabe, que você pertence a Deus, ou não pertence a Deus, sabe disso, existe um selo, existe uma marca, leia por favor, quando você estiver, se você estiver em casa hoje, depois do culto, leia, Efésios capítulo 1, porque fortes, selados com o Espírito Santo da promessa, como uma marca, de que você pertence ao Senhor, o mundo espiritual sabe, que você pertence a Deus, eu não esqueço, de um dia que eu estava evangelizando, na rua, e uma moça, uma mulher da vida, me perguntou assim, eu falo sobre Deus, e ela perguntou assim para mim, a Bíblia fala que se prostituição é pecado, e eu falei assim, eu vou orar por você, e quando eu fui orar por ela, manifestou um espírito imundo, e a primeira coisa, que o mundo espírito imundo perguntou, foi o seguinte, o que o Espírito Santo está fazendo aqui, essa hora da madrugada, querido, o mundo espiritual sabe, que você tem uma marca, e eu tenho uma marca, só que essa marca, tem que ser marca de vida eterna, que da tua saúde, depende do Senhor, número 7, fogo e granizo, segurança para quem obedece, amanhã esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo, que já caiu sobre o Egito, desde o dia da fundação, até hoje, agora, mande recolher, os rebanhos, e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais, que estiverem, nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos, pelo granizo, e morrerão, os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher, os abrigos, os seus rebanhos, e os seus escravos, mas os que não se importaram, com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos, e os seus rebanhos no campo, então, o Senhor disse a Moisés, estenda tua mão para o céu, e cairá granizo, sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre a vegetação do Egito, quando Moisés estendeu sua vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra, assim o Senhor fez chover granizo, sobre a terra do Egito, Deus avisa, eu estou mandando praga, Deus aqui avisou para o faraó, olha aqui, amanhã, eu vou mandar vir granizo, como nunca veio, nunca veio, tira o teu gado, tira os teus homens, tira quem está no campo, que eles vão morrer, o homem endurecendo de coração, o homem que não se arrepende, ele quer continuar no campo, ele quer continuar no pecado, ele quer continuar mantendo a sua vida de pecado, gente aqui diz que teve conselheiro do faraó, que temeu a palavra do Senhor e tirou, mas teve gente que não tirou, Israel foi arrasado, a terra de Israel foi arrasada, por causa disso, escute, segurança, é para quem obedece a Deus, Deus não promete proteção para todo mundo, não é isso, Deus promete proteção para quem está abrigado no esconderijo dele, que faz dele o seu lugar, refúgio, o Senhor, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele confiarei, número oito, vem a praga dos gafanhotos, para você aprender, que se riqueza não dá segurança, o sustento vem de Deus, êxodo 10, de 13 a 15, e o sol fez soprar sobre a terra, um vento oriental pela manhã, o vento havia trazido gafanhotos, devoraram tudo, o que o granizo tinha deixado, toda vegetação, e todos os frutos das árvores, não restou, nada, às vezes Deus tem que fazer isso na vida de pessoas, gente desobediente, Malaquias 3, verso 11, na verdade, começa no verso 8, que diz assim, roubará o homem a Deus, e vós me perguntais, em que me roubais, nos dízimos, e se nas ofertas, diz o Senhor, com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, e ele faz um desafio, trazei, todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós, tal benção, por sua casa, por causa de vós, repreenderei o devorador, e tem muita gente, que me diz, isso aqui é só um símbolo, querido, não é um gafanhoto, querido, se eu fosse agricultor, tudo bem, mas é que ele está falando, de finanças falidas, de gente, que perdeu o controle, sobre sua vida financeira, gente, que não confiou no Senhor, não protegeu, aquilo que, Deus tinha te dado, dízimo e oferta, querido, presta atenção, abençoa a sua vida, o dízimo, traz bênçãos, sobre você, o dízimo, ele não abençoa a igreja, ele abençoa a minha vida, que eu sou dizimista, o dízimo, faz com que Deus, abra uma janela, em meu favor, agora a oferta, atrai a bênção, não há ninguém na Bíblia, que traga uma oferta, com o seu coração puro, que não encontra, uma resposta de Deus, Abraão, entrega a oferta, do seu filho Isaac, e ele recebe, uma multidão de filhos, olha para o céu, e tenta contar as estrelas, Davi, leva uma oferta, a eira do Araúna, e ele diz, não oferecerei sacrifício, do que não me custe nada, e ele diz, então o anjo do Senhor, embainhou a sua espada, e fez cessar a praga, a Bíblia diz, que aquela mulher, que derrama sobre Jesus, o nardo de um perfume caríssimo, Jesus diz, aonde quer que o evangelho do reino, seja pregado, o que ela fez, nesse domingo de Páscoa, inclusive, lá no Brasil, lá em Curitiba, o que ela fez, vai ser lembrado para sua memória, a Bíblia diz, que pela fé, Abel, ofereceu o sacrifício, mais excelente do que Caim, e encontrou justiça, nas suas ofertas, Hebreus capítulo 11, verso 3, e verso 4, querido, o sustento, vem, do Senhor, número 9, é a praga das trevas, tudo que fazemos, depende de Deus, exo 10, de 21, de 3, Moisés, estendeu a mão para o céu, e por 3 dias, houve densas trevas, em todo o Egito, ninguém pôde ver ninguém, escute isso, nem sair do seu lugar, durante 3 dias, todavia, todas as elitas, tinham luz, nos locais, onde habitavam, está parecendo, que foram confinados, isolamento social, distanciamento social, não saia de casa, fique na sua casa, fique aí preso, na sua casa, fique aí, dentro da sua casa, porque a praga, está por aí, é interessante, como é que Deus, Ele faz a gente, voltar para dentro de casa, nós temos no dia unido, eu tenho visitado, algumas células virtualmente, na nossa igreja, as pessoas, ficaram dentro de casa, hoje, como ficaram no passado, no tempo, em que Deus, fez o povo, entrar dentro de casa, tudo o que fazemos, depende de Deus, quando você acha, que você não depende de Deus, é aí que você quebra a cara, e por último, vem, a morte dos primogênitos, que diz, é Deus que salva, eu passarei, pela terra do Egito, essa noite, e ferirei, todo primogênito, vendo eu o sangue, lá embaixo, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós, praga de mortandade, quando eu ferir, a terra do Egito, João 1, 29, diz, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, eu vou encerrar, não falando de morte, que de morte eu falei pela manhã, de manhã eu falei sobre, a festa, no funeral, quando Jesus, ele vence a morte, através da ressurreição, agora eu quero falar, sobre a vitória do sangue, a Páscoa, ela está anunciando pra gente, assim como foi no passado, assim como houve juízo, assim como houve pragas, está anunciando que Deus, ele quer a gente perto dele, que enquanto a gente se afastar dele, mais nós vamos ser, exprimidos, por essa praga, pastor, vale a pena ser crente? Vale, vale a pena, eu quero voltar para o livro do Apocalipse, e tentar juntar, as peças, dessa palavra do Apocalipse, com o livro, da Páscoa, com o livro do Apocalipse, que diz assim, no capítulo 17, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, rei dos reis, e vencerão com ele, os seus chamados, escolhidos, e fiéis, essa praga, Deus não quer que te vença, na verdade, Deus quer que você vença a praga, a praga pode guerrear, contra o cordeiro, mas no final, o cordeiro vai vencer, existe um spoiler aqui, porque o livro do Apocalipse, dá a impressão, de que o mal vai reinar, de que o governo satânico, vai vencer, de que o diabo, e seus demônios, vão ter algum tipo de vitória, mas é justamente o contrário, o livro do Apocalipse, fala da vitória, como uma mensagem, que vem ecoando, desde a Páscoa, aquele mesmo sangue, do cordeiro, que livrou o povo de Israel, aquela mesma aliança, com Deus de Israel, que livrou o povo de Israel, daquelas dez pragas, especialmente, a praga da morte, dos primogênitos, é o mesmo sangue, de Jesus, o cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que foi anunciado, por João Batista, que morreu por mim, por você na cruz, no dia da Páscoa, esse mesmo Jesus, esse mesmo sangue, ele tem te convidado, para você fazer uma aliança, com Deus, a Páscoa, fala sobre, juízo, mas a Páscoa, nos chama, para uma vida nova, a Páscoa, nos chama para a liberdade, a Páscoa, nos chama, para um tempo, em que nós não somos, mais escravos de faraó, a Páscoa, nos chama, não para a gente temer pragas, mas a Páscoa, nos chama, para a gente viver livre delas, e eu quero abençoar, sua vida e a sua casa, eu quero dizer para vocês, que, esse tempo de praga, vai passar, vai passar, vai passar, em breve, estaremos juntos, adorando ao cordeiro da Páscoa, e você que nos assiste, você que tem, acompanhado conosco, cada passo, cada mover da igreja, você pode fazer parte disso, se você, está fora de Curitiba, procure uma igreja de Deus, seja batizado, para perdão de pecados, se arrependa, e tenha uma vida nova, a praga não vai te tocar, a praga da morte, não vai ter poder sobre você, porque Jesus, é a ressurreição em a vida, e aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá, eu quero abençoar, a sua vida, e eu quero abençoar, também, a sua família, se você quiser, e puder, você pode estender, as tuas mãos, sobre a tua família, ou sobre os umbrais, das portas, da tua casa, que eu quero agora, aclamar, em nome de Jesus, para que o sangue da cruz, abençoe a sua casa, e proteja, de toda a peste perniciosa, em nome de Jesus, pai querido, quero abençoar, as famílias hoje, nesse domingo de Páscoa, declarar a tua bênção, sobre o teu povo, que se reúne, em teu nome, em cada uma dessas casas, estabelecer o teu domínio, o teu poder, e a tua autoridade, o Senhor tem poder, sobre a praga, portanto, o livro, o teu filho, a tua filha, a casa do teu filho, a família, e as casas, onde suas famílias estão, de toda a invasão, de toda a peste, de toda a morte, de todo o espírito de morte, nós repreendemos, em nome de Jesus, estendemos as nossas mãos, sobre nossos filhos, mas também apontamos, para os umbrais, e as vergas laterais, das portas da nossa casa, e rejeitamos, toda a infiltração maligna, rejeitamos, todo o espírito de morte, rejeitamos toda a peste, e declaramos, que a casa dos teus filhos, está protegida, pelo sangue da cruz, pelo sangue do cordeiro, da mesma forma, como na páscoa, o sangue do cordeiro da páscoa, purificou, livrou, o teu povo, e os levou, para um lugar, que manda leite e mel, o abençoo, cada vida assim, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, você que nos acompanha, que quiser fazer, contato para ser batizado, nós vamos ter batismo, na igreja, logo assim, que a gente voltar a se reunir, você deve nos procurar, nós temos uma classe, que nós estamos, restabelecendo ela virtualmente, para poder discipular você, você que está vindo, de outra igreja, que vai congregar, e já tem congregado conosco, sinta-se pertencente, e debaixo da autoridade, e da proteção espiritual, e sacerdotal, dos pastores dessa igreja, amém, eu quero te abençoar, em nome de Jesus, e dizer, que amanhã, temos uma mensagem poderosa, para os casais, às 20 horas, com o pastor Quecos, terça-feira, temos o CR, com todo o nosso time, do pastor Alci, e o pessoal do Celebrando, que depois se reúne, em pequenos grupos, onde eles compartilham, as suas dores, e as suas vitórias em Cristo, na quarta-feira, temos o Quarta File, às 20 horas, imperdível, imperdível, nós vamos falar, sobre, quando Deus, não deixa barato, você que está perseguido, você que está sendo humilhado, você que está sendo, é, desprezado, escute, se prepara, porque Deus é o teu vingador, e Deus não vai deixar barato, Deus, ele vai se levantar, como teu redentor, quinta-feira, às 10 horas, pastor Alci, direto de Portugal, vai trazer para nós, uma palavra, teológica, é a quinta teológica, e também, na quinta-feira à noite, teremos, uma palavra, para as mulheres, uma mensagem, para as mulheres, na quinta-feira, às 20 horas, sexta-feira, temos aqui, o encontro, família da fé, é o ministério de famílias, da igreja Batista do Morretiro, o encontro, família da fé, com o pastor Marcos, do nosso pastor de famílias, sábado à noite, teremos ministração, sábado de manhã também, e domingo sempre, 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 às 10 e às 19 horas, Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, do Espírito Santo de Deus, seria sobre sua casa, sua vida, que o sangue do Cordeiro do Pascal, seria sobre sua casa, sua vida, em nome de Jesus, Deus te abençoe, deixa aí seu like, coloca um coraçãozinho, fica com Deus, até amanhã, fica na paz.